Música Situações nessa vida me fazem sentir Que não suporte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar Ao extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter E jamais eu provado serei E jamais eu provado serei E jamais eu provado serei além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim E se ainda eu cair e pensar que é o fim E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me é que segue-se Segui junto a mim.